Galera, elite de volta com vocês aqui, não tá fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, tá até boa caçadinha aqui, né? Vou até atualizar pra vocês aqui pra mostrar que tá bacana o negócio Acho que eu já tenho mais de 30 bates confirmado aí, ó É bicha dá com pau E desses aqui se destaca o que? O faizãozinho de 28 Tem um desses aqui que dá bem 28, cara É desses machinhos aqui, 26, 25 Ah, sei lá, tem um de 28 aí, isso que importa Mas não é isso que importa agora, não Dá uma olhada pra vocês verem, galera Dá uma olhada pra vocês verem Vai derrubar, não dá erro não, filho da erva É, ó, a gente tá aí com o Catatau Fala, Catatau Opa, bom dia, bom dia O Decol aí pela primeira vez nosso Discord Bem-vindo aí, Decol E aí, galera, bom dia O Pentakill aí, caçador brabo aí, rapaz É, bom dinheiro O bicho tá derrubando o troféu O Vitinho também tá com a gente, né, Vitinho? Opa, bom dinheiro E Chiquinho na área É tu, Chiquinho? É eu, homem Bom dia a todos aí É, eu tava falando comigo que a caçadinha tá boa, né? 32 confirmado Tem mais um ré de caído Mas essa, essa, essa gravação aqui, galera É da sessão de raros, né, galera? Cês tão, tão ligado Então tem um, um bichinho bom pra mostrar pra vocês Acabou de passar ali E eu digo Eu tô ficando é ré E não é doido Falei, Catatau Viu um bicho bem alvinho aí, cara E o Catatau Diz, pera que eu vou focalizar Mas aguenta um pedaço Que a gente abate o bicho pra vocês Tá caçadinha boa, rapaz Rodei aqui, acho que vem uns 10 quilômetros 11, 700, né? Batendo, atirando nos bichos ali Então vai chegando uns quilos E quando a gente encontra um raro desse aqui Não é só alegria, só alegria, só alegria Calma aí, vamos mostrar o bicho pra vocês Tu chegou a avistar ela, Catatau? Não, não, eu tô no outro campo de cá Isso, tu vai agachado aí Porque ela, ela tava entre nós dois Ela foi pra aí, depois ela voltou E aí tu vai subindo nesse campo Que ela tá aqui assim Eu vou até confirmar meu réde aqui, ó Tá, ó lá ela lá, ó Vem com lá, galera Eu tô caçando fazão, o cenário tá abaixo, ó É um machinho ainda, me parece, o Catatau Tá nesse campo da frente É um réde Eu não consigo dizer se é albino ou se é malhado Porque o bicho é bem branco Mas pode ser que as manchas dele Consegue dar um ponto? Pra mim ter um exatidão de onde ele tá? Já marca até um x no bicho Deixa eu pegar esse aqui E eu tenho que parar de chamar Por quê, né? Porque, ó Ele tá mais ou menos bem aqui, ó Em cima de onde eu passei É no campo da frente teu É no pé da montanha lá Lá na frente, o próximo campo E tem uma parte E tem dois rédees à minha direita aqui Pelo menos, né? É, eu vi duas rédees Isso, mas não é esse não É o albino lá Albino malhado, sei lá que for É branco, bicho Ah, é lógico que tem dois aqui Pra nos perturbar, né? Ó Um rédee ali, né? Não, aqui tem um rédee macho De 200 a 250 Deixa eu chamar ele pra cá Não, 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 não Não faz isso não Que eles estão no meio à direita Ó O javali me enchendo o saco Se o javali me matar Eu deixei esse filho de uma égua me matar Galera, isso não é normal, tá? Isso aqui é por conta do animal raro Que tá lá Beleza? Eu até posso espantar esses Sem vergonha desses rédees Mas não posso espantá-los Pro campo de lá, ó Lá pra onde ele tá indo Tá vendo? Eu avistei o raro de novo Eu vou espantar esses rédees Não tem jeito O meu problema é que eu não queria Que espantasse ele pra cima do raro Catatau Tu viu onde que eu marquei x? Vi É no campo, no pé da montanha A tua esquerda, né? Tu olha pra minha direção Eu posso chamar os rédees pra mim? Não, moço Não chame nada, não Tu quer o cachimbo? Isso Mas tu não tem vergonha, não Pra um nick desse, não Se tu bota o cachimbo da página Não ia ter dificuldade ali Mas procura pôr um nick decente, né? Esse negócio desses nick Do derrante que já viu Pronto Espantei o réde, mas normal Não tem problema Não tem problema O meu problema é ele cruzar Pro próximo campo ali Deixa ele passar Cês tá achando que é fácil, galera? Cês tão achando que é molezinho, né? Mas não é molezinho, não Vamos achar o bicho E para de choradeira Que o bicho é bem alvinho E ele tava espantado Acho que ele espantou quando eu atirei naquele réde ali O catatau Porque ele desceu na tua direção Depois eu vi Eu avistei subindo E agora por último Eu avistei bem aqui, ó Eu baixei o Os gráficos Coloquei a complexidade no mínimo Porque eu tô caçando os fazão Com a 16, né? Tá bateu ali? Não, ainda não Faz ver aí, tem duas firme aqui, né? É Mas calma aí Ele tava bem aqui nesse campo Ele tava bem aqui, ó Ai, sumiu o filho da régua Pode caminhar daí pra cá O catatau Eu tô agachado aqui Não, pode caminhar Ele deve ser espantado Ele deve ser espantado junto com o outro Ô filho da régua Ó a fêmea correndo lá Sacanagem Ó lá, a fêmea correndo E vai virar o dia, né? Não, ainda tem uma hora e meia ainda de jogo Então calma aí Vem caminhando pra gente achar esse bicho Fala, não chama o Zé, gente Não, não, não tô usando chamar isso, não Isso, porque se chamar os outros, hein? Mas é ele que tava ali, ó É um desses lábios Vocês tão vindo? Ah, não Oi? Vocês tão vindo em direção a casinha? Não, nós tamo subindo da casa Da casa pra cá Tá certo Cadê o sem vergonha? Eu nem podia também, ó Galera, ter atirado no bicho Porque eu não tinha visibilidade suficiente, tá? Consegui identificá-lo Mas eu não tinha Ele não tava exposto Olha lá quem tá ali também no campo Agora é esse bicho aqui Pra ele ficar atirando aqui Vocês tão ligado, né? Olha a raposinha lá, ó Olha os outros Reds correndo ali pra direita Olha lá, ó Ô, vida difícil O que que você acha, Catatau? Vamos atrás desse bicho ou não vamos? Vamos Vamos embora Então vamos começar a matar Pegar esse rastro dela? Não tenho, não tenho rastro Tá cheio de rastro deles aqui Eu não consigo definir É um desses rastros aqui, ó Mas olha o tanto de rastro que tem aqui, ó Mas certeza que ele seguiu Aqui, aqui Parou, parou Deita Deita, deita, deita Tô Nossa senhora Galera, eu vou ter que atirar Já vi Já vi Lá do outro lado É uma fêmea, cara E é albina Olha isso É uma fêmea de viado vermelho É, eu consegui ver que era viado vermelho Tome um tito de intestino Pode deixar que ela cai O tito de intestino ela cai Mas você vê como que tá, cara Tá quase noite aqui Quase não deu pra ver Não, eu só vi porque ela se mexeu ali Mas eu tava vendo A raposa eu vi que tava no meio do campo Lá, né Mas ela só vi quando ela se mexeu ali Brincadeira Mas chega aí, catatá Vamos pegar esse bicho Atirei no meio dela mesmo ali Que ela tá trotando Lá vem ela de volta Aí é isso Puta de brincadeira Ela quer levar mais um Ah, não deu não Ela é pra cair com o tito de 762 de intestino Tô encaminhando aí Não cair, não atira Vou compensar ali Mas nem apareceu Deve ter pergunto Mas atirei bem no meio da barriga dela aqui Porque ela tá trotando E a chance dela espantar mesmo Pra fugir é É muito fácil Mas ela volta dali pra cá Por causa da lagoa Ela deve ter tentado atravessar bem na curva ali Aqui, ó Intestino igual foi Atirei bem no meio da barriga da lagoa Vamos lá Vamos lá Um presente Uma Uma fêmeazinho De Red Albina Ela demora um pouco pra cair, tá? 762 é um calibre bom Mas tiro no intestino não é um tiro muito bom 24 a 40 Ela cai Deve demorar uns 3 minutos Ela vai pro saco O fato é A gente vai confirmar Esse bicho Mais um raro pra galera E eu tenho matado poucos Os heads assim Não tenho dado muita atenção Tendo aproveitado os kills dele mais nas oportunidades Mas achar um raro é sempre um privilégio, né? E eu abri essa caçada acho que a uma hora da tarde horário do jogo, né? E já são 17 e 39, né? Então vocês percebam Caçada boa Mais de 30 abates ali confirmado E o Doc nos manda esse presente O primeiro presente Com uns 20 e poucos abates ali Eu derrumei um fazão de 28 8,9 e meia Quase 28,900 ali E agora Ó, ó, ó Pra alegria da criançada Vamos lá Vamos fazer um retrato aqui, ó 56 metros Corpo e intestino Atirei no meio da barriga dela Como eu falei pra vocês Um minuto e pouco Eram uns 3 minutos Depois ela devia morrer, tá? Uns 3, 4 minutos Vamos achar essas poses Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu botar a bicha Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Aqui Ah, não foi tão boa essa ajeitada não Mas dá de ver ali Tal essa foda aqui Ah, aqui tá Opa Tá razoável, vai É, olha um pouquinho pra cima Catatau Fazendo, por favor Ih, moleque Tem que cortar os pés, né? É dó Aí Tome mais um raro pra vocês aí É bom achar um raro de vez em quando, né? Catatau Só foi eu entrar na Na reserva, hein? É isso aí Show de bola, hein? Valeu, valeu, valeu Obrigadão, Catatau Pela presença Obrigado aí, Decol Pentaquil Vamo que vamo, galera E toda a gente aí Que acompanha aqui O Canal Elite Brasil Vamo que vamo Vamo que vamo Fala, galera Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Youth E Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Mais sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera Tô fazendo nada 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 A CIDADE NO BRASIL